da 10ª nona legislatura. A presidência agradece a presença dos deputados Betinho Pinto Coelho e Tito Torres. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 72 do Regimento Interno dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa-se a 3ª fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Gil Pereira, Alberto Tito Coelho, Tito Torres, com excelentíssimo senhor presidente da comissão de energias renováveis, deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais e requer que seja realizada a visita à Associação Brasileira da Energia Solar, fotovoltaica, bisolar e Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD, em São Paulo. Finalidade de discutir e conhecer projetos de expansão da produção de energias renováveis, especialmente no norte de Minas, Vale de Quichonha e no noroeste de Minas Gerais. Outro requerimento da comissão, excelentíssimo senhor presidente da comissão de estornos das energias renováveis, os recursos ricos, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública no município de Montes Claros para debater a produção de energia a partir de fontes renováveis, especialmente a solar, e seus impactos socioeconômicos para a região norte-mineira. Outro requerimento, 12.676, excelentíssimo senhor presidente da comissão da comissão extraordinária das energias renováveis, recusados dos deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência de convidados para debater resultados obtidos na ilha de pola e cogeração sustentável da COPEG, o ERG, e a possibilidade de plantação do projeto em Minas Gerais, em especial no norte de Minas. Em votação, todos os requerimentos da comissão. Deputados que aprovam e discordam, se manifestem no microfone. Como não houve nenhuma discórdia, nem do deputado Detinho Pinto Coelho, nem do Tito Torres, está aprovado os requerimentos. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço ao deputado Tito Torres e Detinho Pinto Coelho. Obrigado.